Oi, Ju! Oi, Ale! Mais um episódio do Cosmic Coffee. Que delícia a gente estar conseguindo manter a constância, né? Que é algo muito importante em qualquer coisa que a gente quer conseguir na vida. É difícil. Eu sei que muita gente acha que fazer um podcast, fazer conteúdo é fácil. Não é fácil, não. É muito trabalho, sangue, suor e lágrimas, mas é um trabalho gostoso, né, Ju? Não é uma delicinha? Ah, eu adoro poder falar sobre as coisas que eu sou apaixonada, né? E falando nisso, o tópico do podcast de hoje, a gente quer falar sobre vibração energética, que é uma das perguntas que eu mais recebo na minha audiência nos vídeos curtos. Como manter a vibração, com o que praticar para fazer a vibração ficar lá para cima e também isso conectado com ser o seu eu mais autêntico, né? As vantagens, as dificuldades que a gente tem. Então, hoje, o assunto vai ser sobre isso. É um assunto, para mim, bate muito com as coisas que eu estou vivendo. Eu sei que eu sempre falo aqui da minha pessoa, mas eu falo isso por um momento que eu acho que tem muita gente passando pela mesma coisa. Às vezes, a gente se identificar com a luta do outro até que ajuda. Então, pelo menos, esse é o feedback que eu recebo. Essa questão de ser o seu eu mais autêntico e achar quem você é, como é difícil, né, Ju? A gente acha que a gente sabe quem a gente é, a gente acha que a gente se conhece muito bem, mas, na verdade, tem muita coisa que a gente está vivendo, muita coisa que a gente está fazendo, que, às vezes, a gente está repetindo informação de alguma outra pessoa ou fazendo as coisas que a gente acha que tem que ser feita, em vez das coisas que a gente realmente quer fazer, ou as opiniões que a gente está tendo. Às vezes, está vindo de outra pessoa ou de algum lugar, né, de algum outro, uma outra questão, não necessariamente que são, reflete aquilo que você é por dentro. E não estou nem dizendo isso de uma maneira maldosa, não. É só porque, às vezes, a gente está tão no automático na vida. É tanta coisa para fazer, é tanta coisa para pensar, é tanta coisa para resolver durante o dia, é ligação, é e-mail, é filho, é marido, é casa para arrumar, é trabalho, é pegar o ônibus, é problema aqui, problema ali, que você nem para para conversar com você mesmo para saber o que é, quem sou eu? Quem sou eu mais autêntico? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer, né? Nem todo mundo, hoje em dia, tem esse luxo de simplesmente parar para conversar com você mesmo, para entender o que é que eu quero fazer, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, que o que eu quero vai ficando para segundo plano, vai ficando para segundo plano, e aí passam semanas, meses, anos, e você perdeu a sua conexão com você mesmo, com o que é que você gosta, quem é o seu mais autêntico, é quem a gente acaba perdendo. Sim, e o fato da gente ser altamente condicionado desde a infância, sabe, por tudo e todos ao nosso redor, não ajuda nem um pouco. Muito se fala, inclusive, na espiritualidade, que você leva 20 anos sendo programado e o resto da vida para desprogramar, entendeu? É mais ou menos isso. Mas eu acho que muito de se tornar o seu eu mais autêntico tem a ver com essa conexão com você mesmo. Então, um exemplo bem simples disso, por exemplo, a questão da alimentação. Muitas pessoas perderam esse contato, essa comunicação com o corpo do quanto é suficiente comer, do que é necessário comer, por causa das questões da infância, né? Questões simples como, não, termina o que está no prato. Não, você tem que comer agora. A criança não está com fome, mas tem que comer porque é o horário do almoço. Então, tudo isso que vai acontecendo em todos os níveis e aspectos da nossa vida, inclusive os nossos interesses, as nossas inclinações, é meio que tirado de nós nesse sentido. A gente perde essa conexão e deixa de ouvir o corpo, deixa de ouvir as vibrações, deixa de ouvir, né? Tudo isso. A gente se desconecta e acaba passando o tempo entretidos pela ilusão, pelo que é esperado da gente. Então, esse retorno, essa conexão é a parte mais complicada. Mas, literalmente, tem muito a ver com aprender a sentir, aprender a ouvir, tanto aqui as vibrações internas do coração quanto do próprio corpo, né? Que fala, tô cansado, preciso dormir e coisas assim, tá? Voltar, literalmente, a gente volta para aquela coisa da mesma tecla. Meditação, mas meditação no sentido de se voltar para dentro de si e se conectar com você mesmo. É engraçado você ter falado dessa questão da comida, porque esse é um assunto polêmico na minha vida. Porque eu fui uma criança muito difícil para comer. E eu vejo isso agora na minha prática clínica como pediatra, eu vejo, é um padrão que se repete em algumas crianças. Eu fui muito difícil para comer. A minha mãe, nossa, a minha mãe, olha, faltou me espancar, porque de resto, simpatia, esconder comida. Sabe assim, a minha mãe, a coitada tentou de tudo para me fazer comer melhor. E aí eu fui crescendo e ainda a minha dieta ainda muito ruim, principalmente depois que eu entrei na faculdade, que era muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, você acaba só comendo o que é rápido. Você come o que é fácil, você come o que é rápido, de repente você está comendo miojo duas, três vezes na semana, e salgadinho, e pão na padaria, e coisa já pronta. Então, a dieta que já não era boa, piorou muito durante a minha fase da faculdade, a fase de estudo, a fase que eu estava focada nisso. E a hora que eu saí da faculdade, que eu saí da residência, porque na residência piorou ainda mais, né, porque ainda dirigindo em São Paulo, morando sozinha. Então, a coisa foi degringolando progressivamente. Teve que chegar num ponto que eu estava, né, tendo muitos sintomas, eu desenvolvi, né, descobri que eu tinha uma doença autoimune. E aí, quando eu fui, né, no médico, fui investigando e fui descobrindo, fui, né, tentando tomar as rédeas da minha saúde de novo, porque foi uma coisa que eu abandonei, estava comendo só o que era fácil, não pensava no que estava comendo, não parava para olhar rótulo, não parava para olhar o que eu estou comendo, o que eu estou colocando dentro de mim. E aí, depois que eu fui fazer todo esse esforço para entender sobre a minha dieta e como isso afetava a minha saúde, como afetava as minhas articulações, o meu intestino, eu descobri um conceito, Ju, que se chama alimentação intuitiva. E aí, eu descobri que muita coisa que eu não comia antes eram coisas que realmente não estavam me fazendo bem. E que, em sociedade, a gente simplesmente escuta isso de novo, de novo, de novo, você tem que comer X, você tem que comer Y, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, mas que, para mim, não era adequado, né. Dentro do meu conceito, da minha doença autoimune, aquela alimentação, principalmente que crê muita fibra, muito glúten, muita lecitina, para mim, não é bom, para a minha pessoa. E aí, eu fui entendendo como é que o meu corpo era muito mais sábio do que eu, muita coisa que eu rejeitava no começo e muita briga que eu tive com a minha mãe por coisas que eu queria comer, que eu não queria comer. No final das contas, fui até favorável, era o meu corpo sabendo o que está acontecendo. Engraçado que, às vezes, eu sento para comer alguma coisa, Ju, que eu já comi mil vezes. E eu olho para ela e falo, essa não vai me fazer bem hoje. Olha que loucura! Essa questão dessa conexão com o meu próprio corpo, de entender como o meu corpo funciona, como o meu próprio corpo processa alguns alimentos, que não necessariamente são alimentos ruins, mas que, para mim, naquele momento, hoje, não. E eu tenho muito essa capacidade de olhar para algumas coisas e falar, não vou comer. Está certo que tem vezes que é difícil, mas muitas coisas, assim, que eu consegui entender que vem muito dessa questão dessa alimentação intuitiva, dessa questão dessa conexão com o meu corpo, com a minha própria saúde, de me observar, de enxergar causa e consequência. Poxa, eu comi, por exemplo, para mim, um grande problema para mim é açúcar. Eu como açúcar e eu tenho sintoma. Não tem conversa, é o dia seguinte, às vezes, algumas horas depois, e às vezes, a gente está na correria do dia a dia, eu nem parava para pensar nisso, porque eu sou chocólatra, adoro doce. Então, eu estava comendo veneno para mim o tempo inteiro, passando mal, e aí eu não sabia por que eu estava tão ruim. Ai, não sei por que meu cabelo está caindo. Ai, não sei por que eu não tenho indisposição. Ai, não sei por que eu não tenho alergia. Por que será? Né? Porque eu não estou escutando o meu corpo. Porque toda vez que eu estava comendo açúcar, eu tinha sintoma, eu ignorava, porque a vida estava corrida. Em vez de parar para enxergar o que estava acontecendo comigo, parar para analisar o que estava acontecendo comigo, parar para entender, Ju, isso é um outro conceito que eu entendi, que tudo que a gente consome, energeticamente, faz parte de mim. No sentido não só de alimento, mas no sentido de conteúdo que eu consumo por aí, no sentido de relacionamentos que a gente consome, de conversas, de diálogos, de ambientes que eu frequento, de pessoas com quem eu converso, filme de terror, né? Tudo isso são, tudo que eu coloco para dentro de mim, seja visual, seja no olfato, seja no paladar, seja escutando, seja tudo, se torna parte de mim, principalmente nessa questão energética. Eu estou falando alguma besteira ou não? Não, você está super certa e muito que eu ensino é que a sua vibração energética, ela tem três pilares. Um deles seria como que você cuida do seu corpo físico, né? Muito do que você falou, de ser mais intuitivo. Às vezes o pessoal, eu recebo muitas perguntas sobre veganismo, sobre álcool, drogas e coisas e tudo vai impactar a sua vibração. Mas não é ficar criando regrinhas que vai melhorar a sua vibração, você tem que abordar como um todo. E esses três pilares seriam cuidar do corpo físico, o seu mundo interno e a sua conexão com o seu mundo externo. São esses três que precisam ser alinhados. Sobre o que a Le falou de alimentação intuitiva, você vê, muitas pessoas me perguntam sobre veganismo e energias, né? E realmente, é claro que você não comer carne vai permitir que você tenha mais energias sutis. Mas tem outros fatores. Eu já conheci muitas pessoas que se tornaram veganas e começam a comer alimentos ultraprocessados para substituir os produtos animais. Leite vegano, salsicha vegana. Então, até onde isso vai estar te fazendo bem? Só porque você acredita que, na questão dos animais, que tudo bem, é uma causa nobre, não é isso, mas você tem que olhar mais a fundo. É o veganismo mesmo? É a mesma coisa com a questão do álcool e drogas, né? Boa parte das pessoas usam a cervejinha do fim de semana e tal. Isso vai estar atrasando a evolução espiritual delas? Depende, né? Você tem que ver num contexto geral. Ela está vivendo a vida dela? Ela está aplicando espiritualidade na prática. Às vezes, uma pessoa que não usa nada disso, meu, só assiste TV, só assiste coisa ruim, só interage com coisas que não são boas, só consome conteúdo de medo, de terror, né? Assim, tipo, então, precisa ter um equilíbrio entre esses três. Do corpo, o mundo interno e o mundo externo. Para daí, sim, você conseguir ter as vibrações mais equilibradas, né? Eu tenho feito isso, Ju. Eu tenho tentado fazer essa questão de tentar consumir aquilo que me fortalece e não consumir aquilo que me enfraquece. Eu acho que esse ponto que você abriu do industrializado, eu acho que isso vale para muita coisa, não só para comida, né? A gente tem que tomar cuidado com que a gente está consumindo tudo de industrializado, né? Seja conteúdo na internet industrializado, né? Essa coisa mais genérica, principalmente esse conteúdo do medo, né? O conteúdo do medo, seja no filme de terror, conteúdo no medo, seja no conteúdo que você está consumindo na internet, no YouTube. Todo esse conteúdo do medo é difícil. E não só esse conteúdo do medo, até dentro da espiritualidade, né, Ju? Uma coisa que a gente estava conversando hoje em alguns episódios, a gente já conversou sobre até mesmo quando você está procurando alguma coisa mais de energia positiva, você encontra alguma coisa que não está batendo, que está um pouco vibrando aí nessa energia negativa. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e consumir e parar na hora. identificar o que está acontecendo e parar na hora. Se isso não está, se essa, seja o que for que eu estou consumindo, de comida, de conteúdo, de relacionamentos, de ambientes, se é uma coisa que está me fazendo mal, que está me fazendo, está me botando para baixo, está me fazendo vibrar negativo, corta, não tem problema nenhum. Eu acho que vem muito de trabalhar nesses três pilares que você falou, que eu achei incrível, né? Trabalhar no seu mundo interno, trabalhar no seu mundo externo e no corpo físico. Essa parte entra um pouco no mundo externo, né? O que está vindo do externo para você, né? Dentro da medicina, a gente fala muito da epigenética, o quanto o ambiente influencia dentro da tua biologia. Influencia, não tem o que a gente fazer, né? Você vai conversar, por exemplo, de poluição e da asma. Não tem como você cuidar da asma se você não cuidar do meio externo também, né? Se eu sou um paciente altamente asmático e moro dentro de uma casa, por exemplo, com fogão a lenha, que está sempre com fumaça, eu vou ter sintoma. Se eu não cuidar do mundo externo, eu também não vou cuidar do mundo interno. Então, isso vale para muitas coisas, não só para esse ambiente energético, para tudo. Para a saúde, para a educação, para tudo que a gente pensa, a gente tem que pensar nesses três pilares, né? Eu acho que outra coisa que a gente tem que lembrar é que os três a gente tem que trabalhar o tempo todo, ao mesmo tempo. Não dá para falar assim, não, eu vou cuidar só do meu corpo físico, eu vou cuidar só do mundo interno, eu vou cuidar só do mundo externo. Tudo tem que ser trabalhado ao mesmo tempo. Eu tive esse problema. Então, eu achei que eu poderia dividir. Ah, eu vou trabalhar só no meu psicológico. Esse mês eu vou trabalhar na minha saúde mental. E aí desencadeava um monte de outros problemas, eu não estava conseguindo resolver o mundo externo, o corpo físico ao mesmo tempo, porque eu achei que eu podia focar só nisso. Eu cometi esse erro bem recentemente, de achar que eu poderia trabalhar as coisas de maneira individual, sem entender que é como se fosse um malabares, né? A gente está ali trabalhando as três bolas ao mesmo tempo e não dá para deixar nenhuma das três bolas caírem, né? Você tem que estar trabalhando no seu mundo interno. Com isso que a gente conversa, com essa questão de vibrar positivo, de fazer a meditação, de trabalhar o seu medo, de trabalhar o julgamento, de trabalhar o apego, de trabalhar as suas próprias questões pessoais. Tem que trabalhar o mundo externo, o que você consome com a sua dieta, o que você consome com os teus olhos, o que você consome com os teus ouvidos, o que você consome com o teu coração, os relacionamentos que você tem, os lugares que você frequenta, a comida que você está comendo. E o corpo físico, que é outra coisa que também tem que ser trabalhado. E não estou falando de maromba, estou falando de trabalhar o teu corpo físico. No final das contas, é você trabalhar para você ser a melhor versão de você mesmo. Não é isso que todo mundo quer? É isso, é ser a melhor versão de você mesmo, ponto. E os três têm que estar alinhados, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Com certeza. Eu conheci pessoas que trabalham em um, não trabalham no outro. E, gente, não dá certo. Acaba nadando contra a maré. Dando um exemplo, tem uma pessoa que eu conheci, que ele tinha uma alimentação vegana, natural, cozinhando em casa, raramente saindo fora, exercitava, trabalhava com o que ele gosta e tal. Mas era uma pessoa extremamente negativa. A mente dele não tinha uma única vez que eu conversava com essa pessoa e perguntava, e aí, tudo bem? Ele não respondia algo do gênero, você não sabe o furacão Katrina que passou na minha vida. Sempre. Não teve uma única vez no tempo que eu tive contato com essa pessoa. Então, adivinha? Vivia doente, vivia com infecção, com inflamação, com problemas. Porque a cabeça era uma zona. A mentalidade, sempre aquela coisa de ver tudo de uma maneira dramática, negativa, pesada, acabava estragando o resto que ele estava fazendo, que seria dieta e exercício. Claro que ajuda dieta e exercício, entendeu? Mas, assim, imagina, se não tivesse, acho que ele ia ficar muito mais doente. Mas tem que ter um equilíbrio entre esses três. Tanto a evolução espiritual tem muito a ver com isso, e mais colocar em prática, em cuidar desses pilares, em aplicar. É muito na prática, é muita ação. Não é só conhecimento teórico, sabe? Mas também a evolução espiritual tem a ver com isso, a sua vibração tem a ver com isso. E conforme você vai se conectando cada vez mais com você mesmo, e prestando atenção no que te faz bem, o que te faz mal, por exemplo, tem amizades, por exemplo, que você vai perceber que você passa uma hora com aquela pessoa, você sai sugado, drenado, não está te fazendo bem. Aí, quando você começa a prestar atenção nisso, no seu trabalho, por exemplo, também, né, vai estar num ambiente tóxico, num chefe tóxico, com colegas tóxicos, que começa a ficar insuportável, porque você se torna consciente. Aí é onde você começa a buscar coisas mais alinhadas, um emprego num ambiente mais saudável, né? O que tal o teu alcance fazer? É claro que, assim, nada é 100%. Não existe ter a vibração lá em cima, imperfeição o tempo inteiro, não existe. Oscilações vão acontecer, fazem parte da jornada humana. A questão não é não oscilar e viver que nem Buda. Está todo mundo aqui tendo uma vida humana, sabe? Mas é fazer o seu melhor para cuidar desses três pilares, o máximo que você puder, né, e ir se manter no seu centro, na sua jornada, aprender a lidar também quando você não está bem, quando você está para baixo, que é o que eu e a Leia já falamos várias vezes, positividade tóxica não ajuda, você não está legal, tudo bem. Se trate com amor e carinho, seja gentil com você mesmo, dá um tempo. Se dê um tempo para digerir, às vezes acontecem situações na nossa vida que levam uma semana, outras levam um ano, dois anos para digerir. Por exemplo, perder alguém que você ama. Mas se dê aquele tempo, sabe? Faça o melhor que você pode dentro da situação que você tem. Mas não precisa ficar forçando também, sabe? Faz parte da vida. Uma das frases que eu gosto muito, que as pessoas comentam, é que o coração, ele é o currículo da vida, né? Ele sempre sobe e desce, sobe e desce. Se ele cair em linha reta, significa que você está morto. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que passar por tudo. É uma montanha russa, né, Ju? E aí, uma das coisas que você falou que eu acho interessante, é essa questão dessa pessoa que tenta ser alinhada, que está nesse alinhamento fake, né? Que fala como se estivesse alinhada, joga para fora como se estivesse alinhada, mas na realidade, aquela pessoa ou deprimida, ou negativa, ou... Não dá, sabe? A gente precisa conversar um pouquinho aqui também, Gilson, a gente está falando sobre o seu eu mais autêntico, sobre o seu eu menos autêntico, né? Sobre esse momento que você coloca uma máscara de alguma coisa, que você acha para a sociedade que você é alguma coisa, que você se engana que você é uma coisa, quando o seu core, quando a sua realidade, quando quem você é lá dentro não é. E é impressionante, se você para para observar as pessoas de um ponto de vista quase etnográfico, assim, sabe? Uma coisa quase antropológica, né? De como se eu estivesse observando os macacos na savana, sabe? Assim, a tribo na savana. Se você para, se você se afasta um pouquinho para enxergar aquela pessoa de um momento, de uma outra perspectiva, como fica óbvio e claro, todas as máscaras sociais vão caindo. Se você tem um minuto para observar as pessoas, como é fácil, como a gente sabe intuitivamente dentro de você aquela pessoa, eu não sei não, eu acho que, né, tem alguma coisa de errado, alguma coisa, a gente sempre sabe, né? Se você para para observar, se você para para escutar, né, lá dentro, a gente sempre sabe a pessoa que está vivendo uma máscara, que isso nem, não estou falando nisso nem de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, com essa pessoa inferior, não, essa pessoa está se enganando, né? Ela não é, ela nem está enganando, ela não está te enganando, ela está se enganando, que eu acho que é pior ainda, né? Porque esse momento de se enganar, pelo amor de Deus, você está enganando quem ali? Você não está enganando ninguém, né? No fundo, você sabe o que está acontecendo. Tem muita máscara social que a gente usa por aí, porque, né, são os ritos e são os, as coisas que a gente tem que, acho que a gente inventou o que a gente tem que fazer em sociedade, tem muita gente que sente obrigação de colocar uma máscara aqui ou ali, eu estou chegando a um ponto que eu não estou nem aí mais, assim, sabe? Eu sempre fui estranha mesmo e agora estou mais estranha ainda e é isso, entendeu? Eu não tenho como ser uma pessoa que eu não sou, eu não estou conseguindo mais. Parece que quanto mais eu estudo essas coisas, quanto mais a gente tem essas conversas, mais difícil fica para mim colocar aquela máscara social em algum momento e, de repente, eu estou três horas da manhã no casamento conversando sobre espiritualidade porque é isso que eu gosto de conversar. Eu não tenho como, eu não tenho como fingir que eu sou uma pessoa diferente, eu não tenho como mais, né, fingir que eu estou aqui dentro da... da Matrix. Eu saio um pouquinho dessa Matrix. Não sou melhor, eu sou pior do que ninguém, mas, infelizmente, essa é a minha realidade, essa é a realidade que eu vivo. Se te agrada, boa. Se não te agrada, boa também, não tem problema nenhum. Mas, para mim, às vezes, fica difícil colocar essa máscara social porque eu venho muito dessa questão de que, quando eu estou com a minha máscara social, eu não sou a mesma e, nesse momento, eu me sinto depressiva, eu me sinto com energia baixa, eu me sinto ruim, eu me sinto mal. Às vezes, nem na situação, na situação eu estou ali, estou rindo, estou feliz, mas eu chego em casa, eu falo, nossa, mas por que eu falei isso? Nossa, isso não tem nada a ver comigo. Sabe quando você fica remoendo? Eu fico remoendo, principalmente eu, que eu tenho essa questão que eu sou bem crítica comigo mesma, eu fico, nossa, mas de onde você tirou isso? Isso não tem nada a ver com você, você não é assim, você não é essa pessoa. Então, quanto mais eu estou em situações sociais que eu perco um pouco esse medo da crítica e do julgamento e sou aberta, eu sou sincera e sou quem eu sou e sou estranha mesmo, paciência, é isso que eu tenho para oferecer aqui para o mundo. É isso. É isso, Ju. Agrade quem agradar. Entendeu? Eu não tenho como ser alguma outra pessoa que eu não sou. Você levantou uns pontos bem válidos, a questão da pessoa que se engana. Tem aquela frase que fala, você pode mentir para todo mundo, menos para você mesmo? Gente, não é verdade. Você pode mentir sim para você mesmo. Quando você começa a fazer afirmações para não encarar de frente as coisas que te incomodam, por exemplo, você está em um relacionamento super ruim e você fica fazendo afirmações, não, mas a gente é companheiro, a gente faz isso junto e faz vista grossa para todos os outros defeitos e as coisas que estão te incomodando, isso é se enganar. E você repete, tem uma frase no inglês que fala, fake it until you make it, quer dizer, finja até que você faça ou acredite, de verdade e muitas pessoas fazem isso. Então, eu acho que essa conexão que a gente está falando com você mesmo tem muito, requer, necessita que você aprenda a ser muito sincero e verbalizar, nem que seja sozinho para você mesmo, não precisa compartilhar com os outros, mas falar os seus piores pensamentos, os seus piores sentimentos, o quão você está se sentindo por dentro, a raiva que você tem ou qualquer coisa. Enquanto você não aprende a ser sincero com você mesmo sobre as coisas que te incomodam, que você não está feliz, vai ser muito difícil você começar a se alinhar. Então, tudo começa nessa honestidade com você, depois você estende isso para os outros, ao seu eu mais autêntico, mas isso começa com você, não a crítica, não é o julgamento de si mesmo, mas essa prática da sinceridade e começar a questionar também, mas é assim mesmo, é isso, meu relacionamento é feliz mesmo e tudo aquilo que me incomoda, vamos colocar na balança aqui, isso tudo que eu fico afirmando que é bom, que somos parceiros e tudo isso daqui que está me incomodando, vamos ver qual que está pesando mais? Quando as pessoas começam a fazer isso, elas começam a descobrir que, ups, eu não estava vendo o óbvio, entendeu? Então, é muito importante isso, a prática da sinceridade, os questionamentos, para que você se conecte cada vez mais com você mesma. E sobre essa questão das máscaras sociais, é cansativo demais, tem um vídeo do Jim Carrey que viralizou, eu vou ver se eu encontro para deixar na descrição para vocês, mas ele fala justamente isso, quando você é forçado a vestir esses personagens, essas máscaras, nos papéis diferentes que a gente tem na sociedade, dentro da família, no trabalho, nas amizades, aquilo é muito cansativo, aquilo com o tempo vai desgastando demais, gera depressão, gera ansiedade, gera problema de saúde mental, às vezes saúde física, porque está tudo amarrado, não é uma coisa, você não tem como trabalhar em uma coisa sem afetar a outra, então, é muito cansativo. E, uma coisa também que a gente precisa entender, que nem a Leu, trouxe a questão da crítica e do julgamento, as pessoas vão te criticar, vão te julgar, não importa o que você faça, não importa, e, tem que aprender a não se incomodar com isso, entendeu? Para que você consiga ser mais o seu verdadeiro eu, e se conectar com as coisas que você gosta, com as pessoas que vão ter trocas positivas com você, porque estão alinhados naquela frequência. Ju, isso é ótimo, o que você está falando é tão verdadeiro, eu vejo tanto na minha vida essa questão de, ó, eu estou com uma máscara social X, vamos supor que, não sou eu, mas a minha máscara social, sei lá, é uma pessoa que adora, sei lá, o Lulu da Pomerânia, vamos falar um exemplo X. quando você usa essa máscara social, você vai atrair pessoas que têm esse mesmo interesse, e aí, de repente, você está inserido no mundo do Lulu da Pomerânia que você nem gosta, mas quanto mais você mantém essa máscara, mais tempo passa, mais difícil fica de manter, mais cansado você fica, mais difícil, e aí, de repente, você entra num ponto que você não consegue sair daquele momento ali, daquela máscara social, por medo disso mesmo, da crítica, do julgamento, porque você está vivendo uma realidade que não é a tua realidade, que não está alinhada honestamente com quem você é, e aí, quando você se livra um pouco desse medo, dessa crítica, do julgamento, e você passa a ser a pessoa que você quer ser, e você passa a ser honesto, você passa a vibrar com a tua verdade, com quem você é, algumas coisas vão cair, algumas amizades você vai perder, você nem perde, mas tem um afastamento, porque não tem mais aqueles interesses em comum, mas como o universo te recompensa, de repente, você acha uma tribo de pessoas que estão relacionadas com a mesma energia que você, que estão relacionadas com as mesmas coisas que você gosta, eu vi isso acontecer muito na minha vida, eu passei uma vida inteira sendo a pessoa estranha, sendo a pessoa diferente, sendo a pessoa que todo mundo fala, mas a Lê é meio estranha, a Lê é excêntrica, nossa, eu citei tudo isso na minha vida, a Lê é excêntrica, a Lê é diferentona, a Lê é alien, a Lê é isso, a Lê é aquilo, a minha vida inteira eu escutei isso, e que bom que eu tive esse momento de falar, sinceramente, sou assim, sabe, nunca tive muito essa questão de ficar incomodada com esse rótulo, mas algumas pessoas ficam, né, e em partes eu fiquei, tem muita coisa que eu fiz na minha vida que eu fiz porque era esperado de mim para aquela faixa etária, para aquele momento, para aquela situação, e paciência, mas agora que eu estou nesse momento que eu estou estudando mais essas questões, que eu estou entendendo algumas coisas, que eu estou mais alinhada com as coisas que eu gosto de falar, que é isso, que eu gosto de falar sobre ufologia, que eu gosto de falar sobre física quântica, que eu gosto de falar sobre astrologia, que eu gosto de falar sobre nosso Cosby Coffee aqui, sobre essas questões de espiritualidade, é isso que eu gosto de estudar e quando eu comecei a me alinhar mais e quando eu comecei a meio que balançar essa bandeira, vestir a camisa, estou nem aí, é isso mesmo, é isso que eu gosto, julga se quiser, critica se quiser, se você não gostou não tem problema, vai escutar as coisas que você gosta, isso que sou eu quem gosta. E quando eu comecei a ser um pouco mais aberta, mais honesta sobre as coisas que eu gosto de conversar, como foi entrando gente na minha vida e agora com esse podcast eu fico impressionada com as mensagens que eu recebo, com a ligação, com as conexões que eu ando tendo, com pessoas desconhecidas e com pessoas conhecidas que eu nem imaginava que gostavam dessas coisas também e que vira para mim e fala, poxa, olha que trabalho legal, eu não tinha parado para pensar nisso, eu também estudo isso ou eu também estou lendo livro disso e todo mundo ficava na surdina com medo de ser criticado e julgado e de repente vem alguém levantando essa bandeira e falando e tendo esse orgulho de falar, tenho orgulho, eu tenho orgulho de falar dessas coisas, eu gosto, é isso que eu gosto, não estou escondendo mais, está aqui para quem quiser ouvir, estamos aqui dando a minha cara tapa ainda em vídeo que é uma coisa dificíliba para mim estar em frente ao vídeo, eu sou uma pessoa muito reservada, então, nesse momento, quando eu perdi essa medo da crítica, do julgamento, como eu me alinhei com o meu eu mais atêntico, como eu estou encontrando a minha tribo, como eu estou encontrando a minha galera, e estou encontrando o pessoal que está vibrando nessa energia junto com a minha, como isso acontece, né, Ju? É impressionante, é maravilhoso, e isso é uma coisa, até antes de eu começar a fazer vídeo social, eu saía pescando amigos, vou dar uma dica aqui para vocês, como pescar amigos de verdade? Bom, na aviação, toda vez a gente trocava os colegas, nunca voava com as mesmas pessoas, então, você tinha que criar vínculos, pelo menos durante aquele voo, e eu saía pescando amigos lançando tópicos do meu interesse no ar e observando a reação das pessoas, porque tem uma diferença entre você falar a sua verdade e você impor a sua verdade, falar a sua verdade, legal, principalmente para quem quer ouvir, impor a sua verdade não é muito bom, tá? Então, eu, por exemplo, mencionava, ah, eu trabalho com hipnoterapia nos meus dias de folga, eu estudo metafísica, física quântica, palavrinhas-chave dentro das coisas que eu gosto, né? E eu observava a reação da pessoa, então, alguns falavam, tipo, ok, zero reação, tipo, nem positiva, nem negativa, mas mostrava, não estou interessada, não julgo como algo que eu não gosto, mas também não estou interessada em aprender mais, outros já reagia com aquela cara, assim, tipo, né? Você vê, esquece, para de falar desse assunto que essa pessoa não vai na vibe, mas tinham sempre uma ou outra pessoa que falava assim, sério, eu adoro essas coisas também, e é com essas pessoas que demonstram esse interesse, que compartilham desses interesses com vocês, que vocês têm que, daí, aprofundar a conversa, sério, o que você está estudando, entendeu? E começar aquele parte bola. Então, essa era a maneira que eu usava na aviação para caçar amigos, e era impressionante, porque muitas pessoas me falavam assim, nossa, mas quase ninguém gosta disso, eu falava, eu não tenho problema de lançar esses assuntos no ar, e eu percebo que muita gente gosta disso, mais do que a gente se dá conta, sabe? E eu falava para todas elas, e agora, desde que eu voltei para o Brasil, eu estou fazendo mídia social, que é melhor ainda, foi difícil você se expor em nível de internet, aberto para todo mundo que você, né, é difícil, não, não estou falando que é fácil, eu sou uma pessoa reservada também, nunca fui de me expor em mídia social, mas é recompensador nesse sentido, porque só vai assistir um vídeo desse de uma hora, quem está na mesma vibe, só vai assistir meus vídeos, mesmo que seja um minuto, quem está na mesma vibe, porque quem não está, vai largar em três segundos, vai largar em dez segundos, e são essas as pessoas que têm me dado um prazer enorme de conversar no último ano, porque eu consigo entender padrões, eu consigo ver padrões, eu preciso montar um curso, então eu preciso entender o que vocês passam, as dificuldades de vocês, eu consigo ver que as perguntas, as dúvidas são muito parecidas, as experiências são muito parecidas, essas experiências que vocês acham que estão ficando louco, porque começam a ouvir os guias, começam a ouvir o lado espiritual, é muito comum, assim, a maioria das pessoas acaba passando, então isso é bacana, isso está me trazendo muitas amizades, está me trazendo a minha comunidade, não só amizades, mas também clientes, essa sensação de estar inserido, conectado com as pessoas, e por isso que é muito importante, falar a sua verdade, não é impor, falar a sua verdade, para que você consiga detectar as pessoas que estão alinhadas com aquilo, e poder cultivar, desenvolver, uma amizade, uma conversa, um bate-papo legal, e quando vocês começarem a fazer isso, qualquer que seja o interesse de vocês, pode até não ser espiritualidade, não importa, vocês vão ver que realmente você começa a encontrar pessoas ali que você se conecta de verdade, e é muito mais gostoso, você volta para casa com aquela sensação maravilhosa de ter tido uma conversa extremamente agradável, ao contrário da maioria dos relacionamentos que as pessoas costumam ter, que é aquela máscara social, aquela obrigação, aquela coisa, né, você volta para casa e fala assim, meu Deus, acabei de gastar duas horas do meu dia com a pessoa que não acrescentou nada. Ai, Ju, olha, essa é difícil, assim, é uma coisa que eu estou tentando me segurar um pouco é essa questão, porque você já falou disso aqui, né, a hora que você começa a entrar nessa, nesses estudos de espiritualidade, a hora que você começa a vibrar com a tua energia, tem algumas, algumas armadilhas aí do ego, e uma delas é essa, é a impaciência, assim, né, essa questão de achar que você está um pouco mais evoluída, ai, essa pessoa, ai, essa pessoa não sabe de nada, essa, para mim, é uma que eu tenho que trabalhar, e, eu estou, está sendo um pouquinho mais tranquila, assim, eu acho que eu enxergo muito mais essas pessoas que, que ainda estão vivendo esse momento de máscara social, que ainda estão presos aqui nessa lama física, nessa lama do medo, essa lama do julgamento, essa lama do criticismo, essa lama do apego, essa lama que a gente fica presa, essa areia movediça, né, que é difícil de sair, nesse momento, eu, eu sinto por essas pessoas, assim, um carinho, eu acho que é esse o momento que eu estou, assim, eu sinto um carinho, eu sinto, assim, tipo, poxa, eu estava aí faz muito pouco tempo, vai dar certo, cada um tem o seu momento, eu estou aqui se precisar, mas, eu entendo, em vez de olhar com esse olhar de, ai, de, ai, 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 essa pessoa está muito 3D, eu tenho conseguido olhar mais com esse olhar, como, como a gente olha para uma criança que está aprendendo a andar, sabe, assim, tipo, força, vai lá que vai dar certo, eu estou aqui se precisar, mas, eu entendo muito que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu caminho, cada um deixa a trilha, né, de biscoitinhos ali, de pão ali, para cada um ir seguindo, e cada um vai chegar lá dentro do teu tempo, e tem pessoas que vão chegar mais cedo, tem pessoas que vão chegar mais tarde, tem pessoas que não vão chegar, mas, eu entendo muito essa questão, eu acho que é uma das diferenças que eu sinto um pouquinho entre conversar de espiritualidade, e conversar de religião, eu não quero fazer críticas polêmicas aqui, mas, eu acho que, às vezes, eu tenho um pouquinho de dificuldade com algumas religiões, que tento muito impor, sem entender que cada pessoa tem o seu tempo, eu acho que uma coisa é você conversar sobre espiritualidade, é você estar aberto a conversar sobre espiritualidade, vindo de um momento sem crítica, sem julgamento, entendendo que cada um tem o seu tempo, tentando traduzir conceitos de uma maneira mais palatável, às vezes, para essa pessoa pegar, às vezes, é uma sementinha que você planta, que daqui a 5, 10 anos, aquela sementinha vai florescer, e está tudo bem, cada um tem o seu tempo, um pouco, diferença dessa questão, dessa imposição também, que é um problema, né, porque uma coisa é você viver uma máscara social, não sendo autêntico ao que você é, outra coisa é você ser autêntico ao que você é, e achar que você precisa impor aquilo em outras pessoas, porque me fez tão bem, eu preciso que todo mundo desperte, porque me fez também, eu preciso que todo mundo quebre essa máscara social agora, olha, fulana, eu aprendi a minha máscara social, olha o que você, calma, né, vamos devagar, eu entendo muito que todo mundo tem o seu tempo, e eu acho que um pouco dessa questão de, de ser o seu eu mais autêntico, e falar a sua verdade, vem muito dessa questão de, quando eu falo a minha verdade, quando eu sou o meu eu mais autêntico, você vibra numa energia, você brilha de um jeito, que o subconsciente capta, daquelas pessoas, não necessariamente ela consegue manter aquela conversa naquele momento, mas está ali, você tem um efeito positivo, quando você vibra dessa maneira, você vibra de uma maneira mais positiva, você está um pouco mais alinhado com você mesmo, os outros percebem, eu não sei se vem de uma calma, eu me sinto um pouco mais calma, quando eu estou mais alinhada comigo mesma, eu me sinto um pouco mais equilibrada, eu me sinto um pouco mais, menos ansiosa, menos depressiva, menos cansada, eu não sei se isso é uma coisa que reflete, as pessoas enxergam, e elas vêm perguntar, eu senti muito isso, eu recentemente encontrei com algumas amigas da faculdade, que eu não via há muito tempo, e essa conversa veio muito, nossa, Le, o que você está fazendo? Nossa, Le, você está bem, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? E aí, duas coisas que eu enxerguei, primeira, como antigamente eu estava mal, porque eu não me sinto tão bem assim, talvez seja mais um reflexo de como eu estava me fazendo mal, com a dieta que eu estava tendo, com os pensamentos que eu estava tendo, com a ansiedade, com as máscaras sociais, com o medo, muito medo que eu tinha, muita crítica que eu tinha, muito julgamento, como aquilo é transparente, você acaba, você mostra para as pessoas, de alguma maneira ou outra, a gente, seres humanos, são capazes de captar um pouco dessa energia, um pouco dessa vibração, de como você está vibrando, e isso traduz de uma maneira de que ela está bem ou ela está mal, não necessariamente eu estou com cara de doente, mas essa questão desse alinhamento traduz, as pessoas percebem, e a outra maneira é exatamente o contrário, dessa questão de agora que eu estou bem, eu estou me achando superior, eu estou achando que todo mundo tem que fazer isso, eu vou pregar, essa pregação da espiritualidade também, que a gente tem que tomar cuidado, isso não significa que falasse, é isso que você falou, falar a sua verdade, versus impor a sua verdade, estou aqui, eu falo o que me dá na telha, eu falo o que eu sinto, isso não significa que eu acho que você é obrigado a aceitar, ou que eu acho que você é obrigado a concordar, ou que eu acho que você é obrigado a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, não, cada um tem seu tempo, faz o que você quiser, está tudo bem. É bem isso, querendo ou não, gente, você querer despertar as outras pessoas, e eu sei, olha, presta atenção, eu caí em todas as armadilhas espirituais que vocês podem imaginar, lá por volta de 2010, quando eu estava despertando, todas elas relacionadas ao ego, querer despertar os outros, impor a minha verdade nos outros, eu cometi tudo isso, tá, e é por isso que eu falo por experiência, não funciona, não tem como você despertar uma pessoa, se ela não está pronta para despertar, e você sair querendo convencer as pessoas das coisas que você acredita, não é diferente da testemunha de Jeová que bate na tua porta com a Bíblia querendo te levar para a igreja, ou qualquer outra religião que vocês coloquem, não é uma crítica às religiões, é uma crítica à atitude, não é diferente, as pessoas despertam quando elas estão prontas, a melhor colaboração que você pode dar para todo mundo que convive com você, não é falar da sermão, é mostrar por exemplo, porque as pessoas, elas estão o tempo inteiro te observando, então você pode se manter para você mesmo, trabalhar essas questões internas e tal, e quando as pessoas começam a perceber a diferença, elas começam a perguntar, o que você está fazendo? Aí, evite palavras que podem dar gatilhos, sabe, tipo, ai, meus guias espirituais estão me falando, se bem que eu uso isso direto, tá, mesmo com os mais religiosos, eu estou dando um conselho que eu não sigo aqui, mas evite engatilhar o máximo de coisas negativas, não, eu cuido da minha espiritualidade, uma coisa que eu falo, eu falo muito de espiritualidade, eu ensino de espiritualidade, sobre a conexão com você mesmo, com a sua fé, não importa o formato que se toma, tenha, né, então, você, por exemplo, vai mostrando às pessoas o que que é espiritualidade, como que aquilo está te fazendo bem, e exemplos na prática também, como que você aplica aquilo no dia a dia em relação às outras pessoas, e tem muito a ver com respeitar as escolhas alheias, no fim do dia isso aqui é uma escola para a alma, é uma escola física, material, que tem vários tópicos, então tem pessoas com trocentos mil interesses aqui, algumas delas, por exemplo, vieram para explorar a questão da aparência, do ego, do material, de ser rico, milionário, ficar posando de bonito na internet, está tudo certo, entendeu? A experiência daquela pessoa, não é mais ou menos válida do que a sua, ela só está com um foco diferente, outras pessoas estão explorando limitação, tanto por crenças limitantes, quanto até por questões religiosas, é o tópico que ela quer explorar, deixa ela, a hora que ela cansar daquele tópico, ela vai buscar outras coisas, talvez tenha uma abertura, até então, até isso acontecer, procure diálogos com essas pessoas que tenham um chão comum, olha o dia hoje, o clima, nossa, a gente quase não teve verão esse ano, ou teve muito verão esse ano, no inglês fala, pipicaca conversation, isso aí todo mundo é capaz de fazer a conversinha do elevador, sobre o clima, trabalhando, como está a vida, a família, está tudo certo, é o chão comum, você não precisa provocar essas pessoas, não precisa olhar elas de cima, tipo, ai, são inferiores, não tem isso gente, não tem isso, todo mundo é centelha divina, todo mundo tem a mesma fonte de existência, e todo mundo tem o direito de explorar o que eles querem, por mais que você não goste daqueles tópicos, você já parou para pensar que talvez, o tópico que você gosta de explorar como espiritualidade, para essas pessoas tem, elas podem ver como muito negativo, né, então assim, a gente tem mania de achar que o que a gente faz é melhor, ou é mais santo, ou não sei o que, não é, muitas vezes a gente magoa as pessoas também, ofende as pessoas também, com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente acredita, e está tudo certo, faz parte da experiência terrena, essa troca, seja ela positiva, ou negativa. É isso que você falou, é ótimo, Ju, principalmente essa questão, esse ponto que você levantou, sobre, ao invés de impor a sua verdade, ou falar sobre a sua verdade, é viver a sua verdade, e ensinar como exemplo, nossa, como isso é profundo, e eu acho que é assim que o ser humano aprende, né, eu converso muito isso, quando eu faço, com a consulta da medicina da adolescência, por exemplo, é uma conversa que eu tenho com os pais, eu acho que eu já até falei isso aqui, não adianta o adolescente, diferente da criança, a criança aprende, não, sim, faz, não faz, arruma o teu quarto, faz assim, faz assado, a criança é mais concreta, e ela entende, entende um pouquinho dessas ordens, e das regras claras, quando a gente entra na adolescência, que a gente adquire a capacidade de abstrair, a gente muito mais observa, a gente volta para esse lado mais instintivo, desse lado mais animalesco, né, que eu chamo muito do macaco, né, porque querendo ou não, somos aqui a evolução disso, então, é macaco ver, macaco faz, é assim que se aprende, né, então, tem muito essa conversa, eu vejo muito essa conversa, por exemplo, ah, meu filho não come, como você está comendo, qual é o exemplo que você está dando, ah, meu filho come muita porcaria, o que você está comendo, come-se muito porcaria em casa, tem uma dispensa cheia de porcaria, o meu filho fica muito no celular, você está muito no celular, você fica o dia inteiro no celular, é, porque a criança vai repetir, o adolescente vai repetir, o comportamento que ele vê, não adianta esse faz o que eu falo, não faz o que eu faço, não dá certo, então, eu falo, quer ter um adolescente saudável, cuida da tua saúde, quer ter um adolescente com a, com a saúde mental em dia, vai cuidar da tua saúde mental, quer ter um adolescente com o corpo físico insaudável, vai cuidar do teu corpo físico, não adianta você querer, isso, eu falo para pais e adolescentes, mas como isso se extrapola, para qualquer relacionamento adulto, que eu não tinha parado para pensar, até você levantar essa bola, porque é isso, Ju, não adianta a gente, ah, porque eu vou dar conselho, eu conselho, mas qualquer adulto vai enxergar a hipocrisia assim, ah, ah, você está falando para fazer isso, mas você não faz, ah, é muito mais fácil a gente cuidar dos outros, do que cuidar da gente mesmo, ah, é muito mais fácil eu dar um conselho para alguém, do que dar um conselho para mim mesmo, não, vamos dar um conselho para a gente mesmo, vamos viver a nossa realidade, vamos viver o nosso eu mais autêntico, que isso vai espelhar em você, e as pessoas aí, é exatamente o que você falou, Ju, as pessoas vão vir e vão te perguntar, mas o que você está fazendo? Ah, mas então eu converso sobre a minha espiritualidade, eu converso com meus guias, eu medito, eu cuido da minha alimentação, eu faço yoga, eu faço tai chi, eu cuido do meu corpo físico, eu cuido de tudo, é isso que eu estou fazendo, a pessoa, ah, tá bom, pode ser que ela vai seguir, pode ser que ela não vai seguir, mas, de novo, é você ser o seu eu mais autêntico, é viver a sua realidade mais autêntica, e ensinar com um exemplo, não ensinar com a palavra, é isso, até porque hipocrisia não tem nada mais mentiroso do que a gente fala, essa mentira, a mentira da hipocrisia é uma mentira muito feia, é uma mentira, que é uma mentira para você mesmo, que é o pior tipo de mentira, é você falar uma coisa e fazer outra, e como a gente faz isso, eu sou, eu sou muito culpada desse, desse pecado, porque eu ainda estou aprendendo, é outra coisa que eu queria fazer questão de falar aqui, antes da gente terminar, é que a gente está falando tudo isso, de ser o seu eu mais autêntico, mas, de novo, é uma montanha russa, a gente tem momentos que a gente está mais alinhado com o teu eu mais autêntico, tem momentos que não tem jeito, você tem que vestir uma máscara social para uma situação, para uma ocasião, e está tudo bem, não é uma coisa também que, não, eu vou ser só o meu eu mais autêntico, e é isso, de vez em quando acontece situações, eu acho que existem situações, a maneira que você vive é uma, as situações são outras, eu sinto muito essa montanha russa, se navegar, estando mais alinhada com o teu eu mais autêntico, dentro do mundo denso, cheio de medo, cheio de crítica, cheio de julgamento, que a gente é obrigado a viver, navegar esses dois momentos, também é uma coisa difícil, e também a gente tem que achar um equilíbrio, eu estou no momento, que eu liguei o F, liguei, liguei o F, não estou nem aí, mas eu sei que tem momentos, que não dá também, para eu levantar, e sair falando do meu, fica quieto, também é uma lição boa, saber o momento, de simplesmente ficar quieto, tem certos momentos, que você pode viver o seu eu mais autêntico, mas não falar nada, silêncio, às vezes você está numa situação, que ou você é obrigado a mentir, ou a vestir uma máscara social, muito diferente da sua realidade, ou você fica quieto, fica quieto, eu faço isso direto agora, eu estou aprendendo a ficar quieto, às vezes, para não falar besteira, que é outra coisa difícil, principalmente para a pessoa, que fala pelas paredes, com as paredes do jeito que eu sou, que eu falo muito, às vezes, essa é uma outra lição, que não necessariamente, tem situações, que não dá para a gente, ser o nosso eu mais autêntico, mas não necessariamente, você precisa, ser uma pessoa diferente, ou ter uma opinião diferente, você tem todo o direito, de ficar quieto, e não ter opinião, e ficar quieto, acabou. Você sabe que, eu tenho três pilares, na minha vida, que são extremamente importantes, e quem entrar em contato comigo, vai perceber isso, imagino que pelo conteúdo, vocês percebem, que seria transparência, honestidade, e integridade, tá? É todo mundo que gosta disso? Com certeza não, pode ter certeza, que eu já magoei muita gente, não que eu saia falando as coisas, eu busco, literalmente, segurar, o máximo que eu posso, mas tem horas, assim, que eu fico vendo, a pessoa dar com a cabeça na parede, que eu cato e falo mesmo, sabe? Tipo, poxa, você vai entender isso quando? E não é todo mundo que gosta, tem gente que prefere, uma mentira doce, do que uma verdade ácida, só que, não vou mudar o meu jeito de ser, é claro que eu evito ao máximo magoar as pessoas, mas às vezes, difícil, e quem não gosta, vai acabar se afastando, mas, em compensação, quem gosta, sabe, eu posso falar com a Juliana, eu sei que ela vai, ela não é do tipo que vai passar a mão na minha cabeça e falar o que eu quero ouvir, eu sei que ela vai me falar a verdade, eu sei que ela vai falar algo que eu estou precisando ouvir, então, quando você vai se tornando o seu eu mais autêntico, e isso vai ter com as máscaras do mesmo jeito, entendeu? Das pessoas gostarem ou não gostarem de você, não tem como agradar gregos e troianos, só que daí as pessoas que gostam e que ficam do teu lado, elas aprendem a te admirar, te respeitar, e muito da questão de pôr em prática é importante também, que é a questão dos exemplos, porque, gente, de boa, assim, eu já vi muita gente que fala de espiritualidade, que se acha espiritualizado, que fica com umas regras, umas atitudes, que assim, ai, sabe, aí entra a questão da hipocrisia, cadê a tua espiritualidade, poxa, você não está cheio de regra, tem que ser vegano, não posso beber álcool, não posso fazer isso, não posso ir para shopping, que eu fico drenado, não sei o que, aí vai lá, fica em mídia social, publicando só polêmica, sobre candidato A, candidato B, política, guerra, não entra na minha cabeça, entende? Tipo, para mim, isso é hipocrisia. Tenha a sua verdade, com certeza, mas viva ela na prática, no seu dia a dia. Uma das coisas que eu cometo comigo o tempo inteiro, porque todo mundo conhece as mentiras sociais, vontade de inventar uma desculpa para não ir hoje, né? O que eu vou falar? Eu me pego direto. E é óbvio que o meu ego, a primeira coisa que quer é mentir. Aí depois eu falo, não, Ju, um dos teus pilares não é honestidade? Seja honesta com essa pessoa. Talvez não dá para ser 100% honesto, né? Tipo, não, realmente não estou afim de ficar com esse pipicaca, conversa de, sabe, que não vai acrescentar na minha vida. Óbvio que você não precisa falar isso para a pessoa. Mas você pode falar, olha, não estou no clima. Dá uma moldada, assim, não precisa ter aquela honestidade extremamente ácida, mas também não precisa falar, não tenho outro compromisso. Mentira, você vai ficar em casa vendo Netflix. Você pode ser sincera, não estou afim, não estou no clima, hoje estou mais reservada de ficar em casa. Isso, para mim, é espiritualidade na prática. Você está falando de espiritualidade também, muito, dentro do meu conceito espiritual, é aprender a não julgar as pessoas e enxergar todos como iguais, cada um único dentro de todas as suas diferenças, mas iguais dentro dessa questão de ser centelha divina, de ter o mesmo direito e respeito por ser produto da criação, por ser consciência criadora, soberana. E esse respeito você demonstra no seu dia a dia, com a forma que você trata as pessoas que muitas julgam entre aspas inferiores, seja a pessoa, o zelador, seja o porteiro, você tratar com a mesma dignidade, com o mesmo respeito da pessoa que tem um mega título, do presidente da república. Isso, para mim, é espiritualidade na prática. É você se livrar muito dessas amarras de crenças. Eu acho que assim, muito, o que eu estou querendo dizer é, cuide com as regras que você cria para você mesmo, dentro da espiritualidade, das coisas que você tem que fazer, não tem que fazer, e preste mais atenção em criar menos regras, e colocar mais em prática essa questão da aceitação, de respeitar o próximo, de, enfim, é mais nessa questão, sair um pouco aqui do mental, regrinhas, limitações, porque querendo ou não, quando o cara espiritualizado começa a colocar essas regras de comida, o que pode fazer, o que não pode fazer, não é diferente do muçulmano que tem que rezar cinco vezes por dia, que tem que fazer jejum no ramadão, não é diferente. E o muçulmano, que tem que fazer todas essas coisas, também não quer dizer que ele é super mega, hiper religioso e realmente acredita naquilo. Eu estou falando isso porque eu mori, eu vivi com eles 14 anos, eu já ouvi muito muçulmano falar assim, ah, eu faço ramadã, detesto fazer o ramadã, detesto jejuar, mas tem que fazer, né, senão eu vou para o inferno. Entendeu? Entende a diferença entre você ficar preso em regras, e ficar preso em realmente colocar aquilo em prática? Que no caso desse exemplo que eu dei, o jejum, para eles é muito importante, para purificar, para se lembrar das pessoas. Tem um significado muito bonito, que sinceramente eu cheguei lá não gostando do ramadã, e nos últimos anos eu estava praticando o ramadã. Porque é muito bonito mesmo a filosofia de você ficar mais leve, mais conectado, se abster de comida, para você ficar mais espiritualizado, para se importar também com as pessoas que têm mais dificuldades. É um significado lindo. Então, para mim, é essa a diferença entre você ficar nas regras, pelas regras, e você realmente entender a questão, e colocar aquilo mais em prática. É isso, Ju. É exatamente isso aí. É colocar em prática, é viver o que a gente fala. É igual um outro ditado americano, é put your money where your mouth is. Que significa, coloque o teu dinheiro onde a tua boca está. Ou seja, você fala, 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 mas não aposta naquilo. Então, as coisas que a gente fala, 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 mas na hora do vamos ver, não é isso que a gente pratica. Esse que é difícil. Eu não estou falando aqui que eu não sou culpada de fazer isso, muito pelo contrário, tudo que a gente falou hoje de errado, eu faço de vez em quando. É sempre um aprendizado. Eu acho que essa é outra coisa que a gente tem que fazer questão de falar que em todo episódio, é que quando a gente fala das coisas, quando a gente fala esse é o caminho, ou aquele é o caminho, ou é assim que eu acho que tem que ser, assim que eu não acho que tem que ser. Primeiro, a gente está aqui conversando a nossa opinião pessoal, baseada nas coisas que a gente está estudando. Não necessariamente eu estou dizendo que isso é a verdade absoluta, pelo menos isso é a minha verdade. E segundo, isso não quer dizer que eu não erro, que eu não falho, que eu não tenho dias que eu estou com a máscara, que não tenho dias que eu estou julgando, que eu estou criticando, ou que eu estou, sei lá, daquele jeito que o pessoal fala, virada no girar, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Tem dia que eu consigo ter essa consciência, tem dia que eu não consigo ter essa consciência, tem dia que eu estou fazendo coisa errada, que eu estou sendo hipócrita, que eu estou falando uma coisa e fazendo outra. Não é fácil. Eu acho que o maior, a maior questão que a gente tem que tirar desse episódio de hoje é sempre buscar, né? É a busca. É sempre estar, por mais que às vezes a gente caia do cavalo, voltar para o cavalo imediatamente. É se atentar a esses momentos que a gente cai do cavalo, é ter essa consciência, essa awareness, essa consciência de que eu caí do cavalo. Identificar esses momentos e sempre tentar voltar para essa realidade mais alinhada com o teu eu autêntico. Esses três pilares que a Ju falou no começo, o mundo interno, o mundo externo e o corpo físico, tem dia que a gente deixa cair as três bolas, tem dia que a gente consegue fazer uma labares com duas e uma está lá no pé, tem dia que a gente está aqui de boa fazendo uma labares com as três, tem dia que as três estão no chão, não estou nem aí e bora para frente. E é isso que eu tenho para hoje. Então, eu acho que eu tenho muita dificuldade às vezes, principalmente do jeito que eu opero a minha vida. É muito difícil para mim às vezes escutar certos conteúdos e falar não tem que ser assim todos os dias, senão, né? Você vai para o inferno cósmico, você vai para o 3D, você vai para... Eu acho que não é isso. Todos os dias é uma batalha, todos os dias é uma luta, é como fazer uma caminhada para subir a montanha, né? Não é fácil, mas a hora que você chega lá em cima a vista é linda. Então, todos os dias ter essa luta, todos os dias se lembrar dessas coisas, se lembrar desses três pilares, acordar de manhã pensando nesses três pilares, né? No meu mundo interno, no meu mundo externo, no meu corpo físico, todos os dias, todas as decisões de alimentação, eu vou pular academia hoje ou não, eu vou cancelar o meu personal, né? Eu vou cancelar a minha meditação, hoje eu não estou afim, sabe assim? Hoje eu não estou afim de lidar com o meu mundo externo, hoje eu não estou afim de lidar com o meu mundo interno, tem dias que vai acontecer, mas é importante é voltar para o cavalo no dia seguinte, tudo bem, hoje não deu certo, amanhã eu vou fazer dar, ou essa semana foi difícil, semana que vem eu vou fazer melhor, porque eu acho que é sempre a minha, o meu lema na minha vida é progresso, não perfeição, não é sobre ser perfeito, é sobre progredir todos os dias, é sobre comemorar as pequenas vitórias, eu estou muito nessa vibe agora de comemorar as minhas pequenas vitórias, Comemorar os dias que eu consigo meditar, poxa, hoje foi tão legal, hoje eu consegui meditar, hoje eu consegui trabalhar meu corpo físico, hoje eu consegui ficar na minha dieta mais adequada, faz x dias que eu não como açúcar que para mim me faz muito mal, então é sempre essas pequenas vitórias, é comemorar o progresso, é trabalhar sempre para o meu melhor, sem me desanimar quando eu erro, sem me criticar muito quando eu erro, sem me julgar muito quando eu erro, mas fala, tudo bem, aconteceu, sou humana, errei, julguei a pessoa, critiquei a pessoa, me senti mais evoluída hoje, hoje eu caí em todas as armadilhas cósmicas, mas amanhã vai ser melhor, com certeza gente, não existe essa coisa de perfeição, de estar sempre no centro, não, que nem eu falei, é o coração, lembra, sobe e desce, sobe e desce, é a vida, faz parte dessa montanha russa, outra coisa para ter em mente, é impossível melhorar tudo isso de uma única vez, é um progresso, que nem a Alê está falando, imagina, nós somos altamente condicionados a virar alguém aqui, então para chegar mais próximo do seu eu mais autêntico, é um trabalho, é um trabalho de conscientização nesses três pilares, sabe, por exemplo, alimentação, nós somos enganados pela mídia, o tempo inteiro, é só olhar uma prateleira de supermercado, que você vai ver um monte de comida que faz mal para o corpo, disfarçada, de comida saudável, cheia de vitaminas, cheia disso, aí você vira e olha os rótulos e vê, né, o tanto de coisa química que tem naquelas comidas, então é tudo, para desfazer essa programação, leva tempo, leva conscientização, então você pode, você tem que tentar manter os três o máximo possível equilibrado, mas às vezes você precisa focar um pouquinho mais em um, vamos dizer que teu trabalho está consumindo a sua vida, você está naquele ponto que você está chorando para ir trabalhar, ok, tira um tempo, foca no seu trabalho, comece a raciocinar o que eu posso trabalhar que pode me dar a mesma quantia financeira, porque a gente tem que sobreviver, né, mas que me dê mais alegria, quais empresas são melhores de trabalhar, o que eu poderia estar indo atrás ou está fazendo e deve ali o seu tempo se dedicando até você consertar aquilo que era algo que estava te incomodando muito, então sempre começar pelas coisas que estão te incomodando mais, porque elas geralmente as que mais incomodam são as que mais têm peso, né, estilo de vida não saudável, dieta, exercício, saúde mental, emprego, relacionamentos, não sei qual é a sua prioridade no momento, mas comece pela que mais te incomoda e comece com esse trabalho de conscientização e vai levando na medida do possível, agora, com o tempo e a mente ela oscila, né, a gente já falou disso aqui, ela vai dar três passos para frente, dois para trás, porque mesmo que aquela comida não saudável não faça bem para o seu corpo é o que a mente está acostumada, então ela vai carregar de volta, mas você vai trabalhando, trabalhando e é a longo prazo que aquilo passa a se tornar parte da sua identidade, é depois de um ano, dois anos, que aqueles pensamentos, hábitos, começam a se tornar você, então é uma jornada longa sim, você pode focar no que está mais urgente ali para você e ir levando os outros um pouquinho, não, né, levar, tipo, uma meditaçãozinha aqui, olhar mais rótulos ali, assistir documentários sobre alimentação, é um trabalho de conscientização mesmo, sobre o seu estilo de vida, sobre, né, as coisas que você está fazendo, as coisas que você está sentindo, e você vai ver essa melhora, se você está muito fora de alinhamento hoje, é um processo que, pai, é louco, é longo, sabe, assim, alguns exemplos que eu posso dar para eu alinhar a minha alimentação levou três, quatro anos, para eu ter conscientização mesmo dos nutrientes que tem na comida, de como que eu precisava me alimentar, de qual é o estilo de vida ideal, alimentação e exercícios, levou três a quatro anos, tá, então, outras, espiritualidade, levou, propósito de vida, tipo, leva alguns anos, às vezes, mas não desanime, não desanime, porque é aquelas pequenas ações diárias que você vai tomando para melhorar o conhecimento e colocando em prática, que depois de um bom tempo que você vai, começa a olhar para trás e falar assim, ah, eu estou mais próximo aqui do meu eu mais alinhado, e mais distante daquele eu, né, leva o trabalho, dedicação, é a jornada que é mais importante, mas você vai perceber que quanto mais você adquire esse conhecimento, coloca em prática, você vai se sentindo cada vez melhor, tua energia vai melhorando, e aquilo vai ficando mais permanente também, então, as coisas que hoje é difícil para você implementar na sua vida, daqui a um tempo vai ser automático, daí você pode focar em outras coisas, melhorar outras coisas, porque aquela ali já está meio que resolvida, só não deixar cair, sabe, é isso, gente, é a jornada, é uma caminhada, requer a ação, dedicação, e assim, nem que seja cinco minutos ao dia, está tudo certo, faz o melhor que você puder e seja gentil com você mesmo, não se cobre tanto. Progressão, é sobre progredir, não é sobre perfeição, é essa, se a gente pode tirar uma coisa de hoje, é isso, é sempre procurar esse progresso, e não ficar desesperado em ser perfeito, ou a perfeição, ninguém é perfeito, né, ninguém é, então vamos, vamos comemorar as vitórias, vamos pensar no progresso, vamos progredir sempre, sempre buscando ser a melhor versão de si mesmo, e é isso por hoje, né, Ju, foi um episódio bacana. Com certeza, foi um ótimo episódio, agradecemos todo mundo que assistiu até aqui no final, beijo enorme para todos, até semana que vem, beijo, beijo, muito obrigada a todo mundo e até semana que vem.